Agradeço imensamente o convite para estar participando desse evento. E, talvez mais do que falar alguma coisa, é tentar dividir a angústia. Porque, na verdade, quando a Maria Augusta passou um e-mail lá fazendo o convite, eu falei, e agora? O que a gente pode dividir com as pessoas? Porque, na verdade, eu acho que nós todos temos o que eu li um autor falando de ansiedade indefinida. E essa ansiedade indefinida eu estou sentindo exatamente agora, quando vou falar sobre um assunto que é bastante complexo. E, cada vez que eu entro em sala de aula, porque eu dou a disciplina de ontologia, e, atenção, de ontologia e legislação farmacêutica, mas, como talvez vários professores aqui, quando a gente dá aula em escola particular, você ministra mais de uma disciplina, você não é professor só de uma disciplina. E, na verdade, de ontologia, na instituição que eu trabalhei, era assim, quem é o professor da vez? Então, tinha uma professora que se aposentou, saiu e assumiu a disciplina. E eu sei que, na hora em que eu me aposentar, que está perto, também vai ter um outro professor que vai ter que ser aquele que vai pegar a de ontologia. E por que essa ansiedade indefinida para nós, professores, de assumir uma disciplina dessa? Porque, como está no início da grade, em muitas escolas, na escola que eu leciono, é o terceiro período. Isso causa para os alunos que têm uma expectativa de que vão trabalhar com pesquisa de medicamentos, novas moléculas, novos princípios ativos, a parte tecnológica, da produção do medicamento, controle de qualidade, a dispensação, atenção farmacêutica. E, lá na frente, o monitoramento da utilização correta desse medicamento, enfim, todo esse ciclo, desde a descoberta de uma nova molécula até um paciente estar utilizando esse medicamento, eles estão focados nisso. E, quando você fala em parte ética, deontológica e filosófica, para eles isso é um bicho de sete cabeças. Então, é bastante complicado. Se você puder passar? Eu te agradeço. Bom, então, eu acho que a gente tem um desafio bem grande pela frente. Primeiro porque nós estamos, as nossas estruturas escolares são estruturas tecnicistas, as aulas basicamente expositivas, e a gente diz que tem uma escola lá do século XIX, com professores que estão tentando ainda estar no século XX e alunos que estão já no século XXI, que estão com as tecnologias de informação a todo momento, que você tem a dificuldade de que eles tentem participar de atividades que você propõe, porque eles estão lá digitando, que eu fico espantada, gente. Eu acho que meu polegar não funciona muito bem, porque não sei se vocês já viram jovens digitando. Eu pego um celular, ou seja lá o que for, e você faz com o dedinho. O dedo polegar deles tem uma agilidade impressionante e ficam passando mensagens mesmo dentro da sala. E como você trabalha com isso para você reter a atenção do aluno nesse caso? Então, como é que nós vamos tentar quebrar paradigmas e tentar acompanhar isso? Eu acho que as faculdades, todo início de semestre, propõem estudos e avaliações. Então, a minha pretensão aqui não é tentar passar algum modelo, algum conceito, porque, muito brilhantemente, outros palestrantes já fizeram, mas é a gente tentar repensar. E eu vou tentar mostrar também alguma coisa que eu tento fazer, ou algumas coisas que a gente consegue fazer, outras que você tenta fazer. Como eu estava conversando com a professora Gracie, a minha disciplina tem 40 horas e são em aulas em dias consecutivos. Então, 50 minutos num dia, 50 minutos no outro. Como é que você consegue sentar, entrar em sala de aula, fazer com que os alunos comecem a ligar o tico e o teco, desligar, ou, pelo menos, parar de terminar as mensagens que eles estão passando, chamar de coisas... E você começa uma atividade. Então, é bastante complicado, bastante complexo isso. Então, nós temos uma expectativa de mudanças, que é o que a gente falou da ansiedade definida. Obrigada. A professora Lia estava falando da geração X ou da geração 2.0. Como eu falei, eles parecem que nascem aprendendo, dominando as novas tecnologias. E como nós podemos incluir essas novas tecnologias em sala de aula? É bastante complexo, mas, se nós não tentarmos fazer isso, talvez, como você falou, temos que repensar. Será que a minha posição enquanto professor fica aonde? Ou nós acompanhamos? Então, quando a gente já tem mais de meio século de vida, e repensa como é que você consegue se manter atualizado, tentando acompanhar o século XXI. Então, a necessidade que nós temos de mudança. metodologia tradicional, baseada no poder do verbo, basicamente teórica, dependendo do uso intensivo da memória. E nós trabalhamos com legislação. Será que nós pretendemos que o aluno memorize as legislações? É difícil. Nós mesmos não temos essa dificuldade. E a professora Lia estava falando, se nós estamos atualizados. Porque, se nós não estivermos com essa geração que está tão fortemente ligada na rede, eles sabem antes que a gente se aconteça alguma coisa. As redes sociais estão anunciando coisas. Então, nós temos que nos... Nós não precisamos, não temos alternativa. Nós ou estamos ou estamos atualizados. porque eles estão nos questionando o tempo todo. Professora, a senhora viu? Professora, a senhora viu? Quer dizer, a senhora não, né? No meu tempo, a gente usava a senhora. Professora, você viu? Então, preparar o indivíduo para uma conduta ética, capacidade iniciativa, criatividade, um autocontrole, comunicação, é um desafio que nós temos. E isso a gente faz, eu acho que muito pelo exemplo, pela tua postura profissional, eu acho que é uma alternativa. Então, a gente fala em mudanças, mas já lá no século... Doutor Paulo, qual que é o maior desafio hoje da deontologia? O estudo da deontologia, ela demanda uma série de fatores, como, por exemplo, os valores que a sociedade tem, assim como também a própria maneira como os professores e os alunos entendem o que deve ser considerado adequado ou não para a profissão em defesa da sociedade. Então, esses entendimentos, como eles dependem de valores, e os valores estão sempre em mutação, é necessário um processo contínuo de discussão para que se tenha efetivamente uma deontologia efetiva em defesa do cidadão. Perfeito. Consegui resolver bem. Eu sou sintética. Sou sintética. Sintetizou bem. Obrigada. Pronto. Eu começo a aprender esse conhecimento, eu começo a adquirir essa habilidade. E, na verdade, o que eu ensino para alguém é o que eu domino com maestria. Então, pensando nisso, eu pensei o seguinte, que metodologia se usar. Então, nós temos, no caso de estudo de caso, que é uma... Eu acho que vários professores aqui utilizam esse tipo de atividade com os alunos. A gente faz com que eles pensem, que eles pesquisem e discutam. E, na verdade, na hora que o aluno tenta apresentar isso para o outro, para um grupo, eu procuro trabalhar com grupos e fazer com que assuntos diferentes, estudos e casos diferentes, um grupo apresente para o outro e discuta. Então, na verdade, eu penso que eles estão ensinando o grupo, tenho a pretensão de que eles aprenderam aquele conceito e vão discutir com outro grupo e passar aquelas informações que eles pesquisaram e que eles encontraram aquelas respostas. Não quer dizer que sejam verdadeiras, porque o outro grupo normalmente levanta questões, dizendo, mas isso aqui, se fosse assim, ou se fosse assado. Então, essa discussão, eu acho que faz com que eles consigam assimilar um pouco melhor esses conceitos. Então, dentro dessas metodologias ativas que nós temos, a gente tem que tentar promover aprendizagem significativa, tentar fazer com que eles sejam colaborativos e formar grupos, trabalhar em grupos. Mas, como o professor Alexandre comentou, como é difícil você fazer com que eles entendam trabalhar em grupo e não fiquem com discussões desnecessárias. Tentar fazer uma interdisciplinaridade. Eu vejo o seguinte, como eu dou outras disciplinas, eu dou uma disciplina no primeiro período, no terceiro, no quinto e no sexto, e depois esse estágio lá no sétimo. Eu vejo o seguinte, que nas disciplinas posteriores, a gente tenta trazer os conteúdos, como eu sei o que eu dei lá em deodologia, eu tento trazer os conteúdos nas outras disciplinas, principalmente na área de farmácia hospitalar, você tenta fazer essa interdisciplinaridade, aplicando alguns conceitos. E eu sei que tem também uma disciplina de saúde pública, que a professora também traz vários conceitos, porque a gente não tem a pretensão de passar todos os conceitos para os alunos. Então, tentar contextualizar situações reais, para que eles consigam aplicar isso, situações reflexivas, para a aplicação dos valores éticos, críticas, investigativas, tentar mostrá-los que, enquanto cidadãos, eles têm a sua inserção social, e tentar aplicar isso também, estarem motivados para isso, e se sentirem desafiados para poder mudar, fazer a diferença. Eu sempre comento com os alunos que eles têm que ser muito mais profissionais que SP. Porque, quando você é um profissional que SP, você vai ter um salário que SP, você vai ter uma vida que SP, e é isso que vocês querem. Então, a gente reclama, mas a gente não faz nada do que aquela quantidade suficiente para pegar o diploma e trabalhar na farmácia. Então, nós temos que ser além do que SP. Então, aqui, o próximo slide é mais assim, o como eu faço, se der para mudar. Então, como eu faço, como eu tento fazer. Então, tentar incluir essas tecnologias de informação dentro da disciplina, então, com estudos dirigidos, fazendo alguns casos, que você tenha as legislações, eu tento dar uma legislação e fazer algumas perguntas conceituais, e mesmo para eles aprenderem a manusear uma legislação, que a gente não pretende que eles saibam, mas que aprendam a manusear, porque, na vida profissional de cada um, em alguma situação, eles vão ter que ser responsáveis para trazer para o chefe, para a empresa, para poder estar trazendo essa informação. E eles têm que saber onde pesquisar e como pesquisar. Então, a gente tenta fazer isso. Uma ferramenta ou abordagem para a aprendizagem baseada na resolução do problema, como o professor já abordou, que estudo de caso, estudos dirigidos, também já falei sobre isso, então, tentando fazer com que, em grupos, eles construam respostas. Leitura de artigos, também com discussões, e tentando fazer... Trabalho muito assim, eu dou artigos, dois ou três artigos, no mesmo tema, para grupos, eles leem, discutem, e daí trazem, cada um apresenta para o outro o seu ponto de vista daquele artigo. É uma maneira de tentar trabalhar, mas, em 50 minutos, a gente é difícil. Então, às vezes, você leva três aulas para fazer isso. Uma, para vocês fazerem com que eles leiam, porque, não sei se vocês conseguem a mágica de que, quando você manda um artigo pelo e-mail deles, eles consigam vir com o artigo lido. Eu, infelizmente, não consegui ainda. Então, você dá um tempo para lerem, daí já está acabando a aula, daí, no dia seguinte, você faz com que eles resolvam, discutam, e, daí, na outra aula, você... Mas, gente, daí é difícil, porque, pelo número de aulas que você tem, 40 horas de aula, é bem complicado. Então, uma coisa interessante também é a utilização de filmes. Eu uso esse tipo de atividade também. eu li um artigo que o cara, a professora, acho que, Ieda Mendonça, fez uma tese de doutorado no Estudo de Odontologia usando comédias. Então, situações que ela utiliza, por exemplo, um filme que ela cita, do trabalho que ela fez, foi aquele Professor Aloprado. Então, como na comédia, ela usa paralelos para verificar com os alunos conceitos sobre portaria 344, sobre ética, sobre pesquisa em seres humanos, pesquisa em animais. Então, ela traz esses conceitos em cima de um filme que ela passa. E eu achei bastante interessante. Mas eu pensei, tempo dá onde? 50 minutos? Vai levar quantas? Três aulas para assistir um filme? Não dá. Então, você pede para eles assistirem os filmes. Professora, eu não tenho dinheiro para alocar. Não tenho... Bom, enfim. Internet, né? Daí você diz, olha, tem coisas que você pode baixar pela internet. Muito fácil. Já que vocês sabem tudo da internet, vocês podem baixar o filme e assistirem. Então, é uma maneira também que eu achei bastante interessante isso do filme, para nós fazermos discussões éticas. Um filme que eu costumo trabalhar, mas não é na área de comédia, eu uso um drama, que é uma chance para viver, não sei se alguém já assistiu, bastante interessante, que você consegue trabalhar a parte de pesquisa clínica. Então, muitas vezes, eu vou trabalhar isso lá na disciplina de farmácia hospitalar, esse filme que fala sobre pesquisa clínica, todas as fases da pesquisa do Herceptin, mas você tem essa... a parte de legislação que você aplica. Então, você consegue fazer essa interdisciplinaridade. E outra coisa interessante é essa utilização do playback theater, que seria uma ferramenta do psicodrama, que você traz dos alunos situações que eles vivenciam em farmácia. Na minha realidade, na minha faculdade, tem muitos alunos que são balconistas, que depois vão para a faculdade de farmácia, então, eles contam situações que até Deus duvida. Então, essas vivências, eles trazem e a gente tenta... Então, faz de conta, você é o farmacêutico, você é o paciente, o que ele disse, o que você faria se você fosse o paciente e te fizessem esse tipo, sabendo o que você sabe hoje, esse tipo de hipoterapia, esse tipo de atitude, de medicamentos sendo vendido como coxinha, como liquidação. Então, esse tipo de vivência, trazendo... E, às vezes, eu aproveito essas vivências para fazer estudo de caso, pedindo para eles irem atrás, por exemplo, metas para vender vitaminas. Então, os...